Oi pessoal, tudo bem? Gente, vocês tão legal, vocês tão bacana, eu espero que sim! No vídeo de hoje, gente, eu vim trazer algo pra vocês assim, que vocês me pedem muito, 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 muito Eu vim trazer aqui pra vocês, beleza? Beleza! Como vocês viram aí no título, eu vou trazer uma dica super potente assim, pra você acabar com seus fungos nas unhas No entanto, eles não podem estar no nível avançado, eu não vou colocar foto se não o YouTube dá algum problema Mas é aquele nível mais avançado de micose nas unhas, sabe? Que ela fica bem grossa e super solta da unha Ele não funciona pra esse tipo de unha, só se você fizer um tratamento muito longo, mas não há certeza que vai curar Você tem que tomar, às vezes, remédio e ir no dermatologista pra ver direitinho como você pode cuidar dessa unha aí com micose, ok? Então eu vou mostrar o estágio inicial, como é que você pode curar a sua micose ou suspeita de micose, ok? Pra quem não viu ou quem não sabe, essa minha unha do dedo do meio aqui, que eu já vou mostrar pra vocês aqui embaixo Ela ficou com uma parte bem assim, oca por dentro, assim, que foi até lá embaixo quase da unha Vocês não viram as outras etapas e eu gênio aqui, não tirei as fotos, que às vezes eu testo as coisas, esqueço de acompanhar E aí dá ruim, não é mesmo? É Então eu fiz o seguinte, pra mim acabar com a minha micose da unha, eu usei óleo de melaleuca Esse óleozinho de melaleuca, ele tem destilado de melaleuca Então como eu tava com suspeita nesse meu dedo do meio das mãos de ter fungo Eu resolvi testar uma receita que eu vi muita gente falando, assim, aplica óleo de melaleuca na sua unha E aí você vai pegar e cuidar bem da sua unha pra ela ficar super bem bacana e sumir todas as bactérias dela Então é o seguinte, eu comprei isso aqui faz mais ou menos um mês E eu mostrei pra vocês a minha unha, como ela ficou imitando unhas do Instagram Que eu vou deixar rolar aí pra vocês agora, que eu falei o exato momento Que eu estava com micose nas unhas, eu vou deixar o take aí pra vocês agora E essa unha tá dizendo um negócio aqui, eu tô achando que ela tá com infiltração Eu não sei o que que é isso, infiltração foi ótimo, né? Eu não sei, ela tá com essa parte toda branca Desde que eu fiz aquele lixamento da minha unha com a lixadeira que eu não sabia fazer Eu estraguei minha unha, então faça com cuidado Tudo que você for usar, tá? Eu fui descuidada Então deu pau aqui do lado, eu não sei o que vai acontecer Vamos acompanhar nos próximos capítulos, beleza? Bom, gente, esse corte aqui que eu fiz, eu tô fazendo um teste, tá? Eu já cortei, já começou a crescer Eu vou ver aqui o que que eu tô acontecendo nessa unha Se eu tô fazendo os testes, por isso eu tô nesse corte aqui, tá? Se você estiver curiosa, eu cortei ele assim por causa do que eu tô vendo na minha unha Que tá acontecendo, eu tô fazendo os testes Eu não sei se vai dar certo, se não der certo, eu conto pra vocês Se der certo, eu também conto pra vocês no decorrer dos vídeos, ok? Vocês viram antes aí no vídeo Então, agora vamos deixar de prosa e vamos aqui embaixo ver esse videozinho aqui, ó Esse é o vídeo mais rápido desse canal Porque ia dizer que aqui é fabulífica, menina Vamos embora? Vamos embora Bom, gente, essa aqui é a unha que estava com um problema Vocês tão vendo ali que ela tá com um pouquinho, bem pouquinho de pretinho ali, ó Tá vendo? E ali, ó, tá vendo? Do ladinho tá com um pouquinho ali ainda de fungo, ó Eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês É um pouco aqui a sujeira de maquiagem, tá? Olha ali, ó, quase não dá pra ver mais nada aqui atrás, ó E, gente, ela tava tão oca depois daquele vídeo Que ela chegou até aqui embaixo, ó Até aqui ela chegou com a oquidão dela E eu fiquei desesperada Pensou a minha unha, eu, logo eu com uma unha dessa Ai, eu fiquei preocupadíssima E aí eu comecei a usar o... Olha ali, vocês tão vendo ali a marca, ó? Se eu começar a mexer, ela vai começar a ficar oca Porque ela não tá sarada 100% Mas como ela já tá sarando, eu já tô passando a dica pra vocês Porque eu gosto de passar dicas que funcionam de verdade, sabe? Então ficou assim, ó, tá bom? Ok? Olha ali, ó, a unha tá já sarando, ó E, ah, gente, e a embalagem do óleozinho, ela é assim, ó Desse jeito E aqui tem várias coisas que o óleozinho faz também, gente Olha só Pros cabelos Pras unhas e corpo Rosto e lábios Eu não digo você sair usando isso aqui que nem uma louca Sem você ver orientações na internet, tá? Eu tô só contando pra vocês verem Que esse óleo de melalê, o que é óleo, assim, tipo Que todo mundo tem que ter na vida Porque ele resolve milhares de problemas Milhares de coisas E esse óleo é demais E eu comprei, gente, ele vem numa caixinha com outros dois Eu estou sem a caixinha porque eu joguei ela lá fora Então, eu tô aqui só mostrando a embalagem do óleozinho pra vocês E eu vou deixar um link aqui embaixo, gente Do... Do comprador que eu comprei no Amazon, ok? E ele não entrega no Brasil isso aqui Infelizmente, porque o Amazon trabalha só pra Europa aqui E o Amazon do Brasil não vende produtos Então é isso aí, eu queria falar pra vocês esse óleozinho, ok? E agora eu vou aplicar ele na minha unha Vou mostrar pra vocês como é que eu faço Ó, eu pego o óleozinho aqui Ele vem com uma tampinha E esse dosador separado, ó só Aqui, deixa eu tirar o excesso Ok Vou deixar bem pouquinho Aí eu pego a minha unha e viro assim Gente, o cheiro é muito forte Sério, muito forte Aí eu pingo assim, ó Uma gotinha ali dentro Ok Aí eu venho com mais uma gotinha E pingo do lado de fora E é ótimo também pras cutículas Gente do céu As cutículas ficam tudo reprimidas Ai meu Deus do céu Essa não é doida Ela é doida Aí você esfrega assim O cheiro não é nada agradável, tá gente? O cheiro é super forte assim Que, meu Deus Meu marido quando eu vejo eu passando isso aqui Ele fala assim Meu Deus do céu O que você fez? Você veio do meio da floresta? É um cheiro bem de raiz Bem forte mesmo, tá? E esse é o cheiro atípico dele Aí eu faço assim E deixo e vou dormir E aí de manhã cedo eu passo também Tipo, quando eu acordo Toda vez que eu lembro Eu deixo ele no banheiro Toda vez que eu vou usar o banheiro também, menina Depois que eu lavo minhas mãos e tudo mais Eu pego e passo ele também nas minhas unhas, ok? Que ajuda bastante E aí, menina Você passa até Você ver que vai diminuindo Quando começar a diminuir Tu pode diminuir a frequência Usar menos vezes Mas se você quer acabar muito mais rápido Você passa ele mais vezes possível que você pode Eu não vi nenhuma alergia Não vi nenhuma reação Então eu fui usando Se você sentir alguma reação, menina Para de usar Porque a bagulheira não tá bom pra ti, tá? Tá? Então é isso aí E eu cortei, gente Essa minha outra unha aqui Porque ela começou a quebrar muito E eu vou começar a testar Pra ver se ela deixa as unhas fortes também, tá? Porque eu ouvi falar que ela faz isso E essa unha aqui tá super, hiper, mega forte E essa é uma das minhas unhas que mais quebra Muito triste, porém verdade, ok? Então é isso, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Clica no gostei Compartilha bastante E rumo a um milhão Que estamos chegando! E com um milhão eu descobri Uma receta maravilhosa Pra acabar com fungos das unhas Pois é, menina Ah, e pode usar também no pé, tá, gente? Fungos nos pés Acho que em toda a região, tá? Então é isso aí Compartilha e se inscreva no canal E obrigado por terem assistido Um beijão enorme no coração de vocês Fiquem bem Fiquem maravilhosos Eu vejo vocês no próximo vídeo Até a próxima! Até a próxima! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma